Vale e vaga para a final! Salve, salve, rapaziada! Iacapanema, semifinal de Copacanha, Brasil! Deus, 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 Deus! Pode crer, hoje, botar fogo de BH e confidência! Braseada, barra funda! São Paulo! Que velho! É a hora da verdade! Esse time é um campeão de BH, mano! Confidência, velho! Agora é a hora da verdade. Agora é colocar o coração na ponta da chuteira aí, dar o máximo e ajudar o grupo aí da melhor maneira possível aí pra gente sair com a vitória aqui. Meu chapa, chegou a hora de vocês agora, hein, velho? Ontem tava assistindo, assistiram outro jogo, meu, e aí, velho? Agora é aqui dentro, quatro linhas e uma bola, velho! Agora é a hora da estreia, né? Chegou a hora, como você mesmo falou, ficamos vendo os jogos, podendo, tivemos a oportunidade de assistir os jogos dos adversários, estudamos um pouco os nossos adversários, pra ir pro nosso trabalho que vem feito em campo, pra conseguir nossos objetivos. O jogo é tranquilo, não tá acertando os cartões aí? Se precisar, vai subir! Ah, então tá certo! É isso aí! Subiu o primeiro canário, ele já, velho! Malerdo! O jogo tá quente, velho! Já começou a pegada! Mais um canário, velho! Mais um canário, velho! Mais um canário! Tá louco, mano! Mais um canário, velho! Mais um canário! Tá louco, mano! Aí, meu chapa, você veio de meio que é pra esquentar o pé, né, velho? Olha aí, ó! Tem meio a minha caraca, né? Tem meio a minha caraca, né? Daí, três! É classe lá! 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 Cinco cartão amarelo em dez minutos, bichão! Tá bom, hein? Os caras sabem jogar, pô! O bagulho aí é o seguinte, do pescoço pra baixo é tudo canela, mano! Vale tudo, vale tudo! Essa porra aí não é UFC, né? Vale igual! Ô, motorista, você aqui na Inconfidência, os caras vão te pegar de pôr, mano! É o piloto do Classe Ice, olha, ó! Que moral é essa, hein? Ô, Rameu! Fala pra nós aí que vocês acham do jogo, porque é o seguinte, eu vi duas coisas agora, cara, cartão amarelo e negro no chão, bicho! A gente tá de palhaçada! Tem que ver isso aí! Vocês tão no lucro, pô, ontem! Vocês viram o presente do goleiro no último segundo aí, quem reclamava! Todo lucro aí! vai, vai! 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 Confidência é só fazer o gol, porque tá dominando a partida, viu? Tá dominando! Tá dominando! Tá lá agora, ó! Vai! 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 Os caras tão passando facão até no jogador deles mesmo, velho! Vai! Tô lá batendo o juiz só, né?! Vai! Vai! Vamos lá, padeira! Vamos lá, padeira! Vamos! Vamos no carro lá! Vamos lá! Caralho! 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 É dois, velho! É dois! Malandro, que jogo de bola, velho. Botafogo foi, tava mais solta, mas não tava concluindo. Classe A, mano, acertou contra-ataque ali no cruzamento sozinho. O cabeceou e guardou. Agora, classe A1, Botafogo de confidência, zero. E a final, por enquanto, por ano de classe A. Mas tem muito jogo ainda. Vamos seguir aí, vamos seguir. Ih, malandro, confusão ali, velho. Qual que foi a bronca com o juiz lá, velho? Ah, porque eles tão falam que o nosso time mal cai e cai, mas cai e cai nada. Eles batem e não querem que a gente caia, velho. E é isso aí, malandro. Final do primeiro tempo. Classe A1, em confidência zero. Jogão de bola mesmo, ó. Muito equilibrado o jogo, velho. E, bicho, começou bem o jogo e aí começou a descambar na porradaria. Cacetada ali, rapa, rapa, canela. E, malandro, juizão um, dois, três, quatro, cinco. Tem uns oito cartão amarelo já, pra segurar, mas, mano, não adianta, né, velho? Várzea é sangue no zóio e facão na chuteira, mano. É só fuf, 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 fuf. Hoje o bicho é dobrado aqui, meu. Vocês tão trabalhando, hein, velho? Porra, não correria. Porra, mano. Porra, não correria. Tá louco. Os caras, quantos foram já? Uns cinco, seis atendimentos já? É, mais ou menos. Porra, se pra cada atendimento virasse um turu, aí tá babão, hein, mano? Apinta o árbitro, o Belão tá vivo no Vila Campanella. Inconfidência. Classe A. Agora é 40 minutos que vale vaga na final da Copa Kaiser Brasil. Deus, Deus, Deus. Falando, o cara foi pro banheiro, mano? Piriri, mano? Falando, o cara saiu aqui, foi pro banheiro correndo, mano. Melhor fazer no banheiro do que fazer em campo, é verdade, pode crer. Amaral é uma divertência pra caganeira ali, hein? Vermelho, subiu o pica-pau. Cartão vermelho, bem-confidência. Olha só, agora começou a treta, hein, malandro? Maqueiro na atividade aí, ó. Cortômito. Um pouquinho, corte a pouco, corte a pouco. Um pouquinho. Malandro, uma entreta, velho. Esse jogo aí não vai acabar bem, não, viu, mano? Irmão, pegada, é classe A, é barra fuda. Vamos chegar. Vai dar um a um. E nos pênaltis, quem passa? Pênaltis vai dar uma. Vai dar uma paulista. Ah, tá de menina a torcida aí. Malandro, jogo pegado. 15 metros no segundo tempo, 1 a 0. Uma expulsão, os 200 cartão amarelo, velho, hein, ó. Porra, mano. E jogão de várzea, viu, mano? Caralho, 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 caralho! Caralho, 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 caralho! Nossa senhora, o que é isso, meu Deus? O bala chorou pra entrar, hein? Chorou, mas Minas vai fazer o segundo, vai dar Minas. 2 a 1, sem o primeiro de pênalti. 2 a 1, fechou, sem pênalti, amanhã churrasco pra comemorar a vitória de Minas. Queijo e cachaça. E pão de queijo. Ei, guai, que feliz! Guai, sou! E aí, meu, você que é um oráculo aqui, velho. Não, não dá, eu sou o perfil. Eu sou o perfil, rapaz. Ah, vai por pênalti, no Minas. Tá bem truncado o jogo, né, vai por pênalti. Com certeza. Rapida, o árbitro final de jogo. Classe A1, o Inconfidenta também, um. Pênaltis, o purgatório do futebol. Um vai pro céu, um vai pro inferno. Depois dos destroços da guerra, pênaltis! Nosso time pra bater pênalti é frio. Minas vai cobrir que é 5 cobranças, o Alex vai pegar uma de uma gauta. É isso aí, rapaz. Caralho, é isso aí. Um, dois, três, classe A! Caralho, é nóis! Bom, boa sorte pra gente. Classe A na barrapunda. Inconfidência, BH. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL